Olá, hoje eu trouxe vocês para passar esse tantinho de noite aqui comigo e com o Thiago, tá no celular, faz tempo, faz quase um mês que eu não venho aqui no rancho, daí hoje me deu aquela vontade, quero ir lá em casa, tô com saudade de casa, é um sentimento bom na realidade, faz tempinho que eu não venho aqui e os últimos 15 dias foi um avalanche de emoção e turbilhão de muitas coisas acontecendo, desde o que aconteceu com a minha mãe que eu contei para vocês no último vídeo, aí vai fazer uns 20 dias que eu perdi uma das nossas, que a gente, né, perdeu uma das nossas cachorrinhas, e daí a labradora apareceu no vídeo do jardim, se não me engano, né, lá também, daí eu estava, eu e o Thiago super triste, aí a dor no pé volta, daí assim, a cabeça está um balão, né, muita coisa acontecendo, aí hoje eu pensei, preciso dar um descanso, preciso dar um pra cabeça, aí eu falei, só mandei um WhatsApp para o Thiago assim, Thiago, eu, você, o rancho, um carvão, ué, e um pedaço de carne e um pão de alho, aí eu disse, bora, então bora, daí eu trouxe as coisinhas aqui para a gente fazer, o Thiago já está ali arrumando a churrasqueira, e é isso, eu vou filmar um pouquinho esses momentinhos aqui, vamos conversando, e vou filmar fazendo pelo menos o pão de alho para vocês. Vai, Thiago? Né. Vai, Thiago. Vamos assar assim, ó, a carne de gaúdério. Peraí que eu vou ir mostrar, vou ir mostrar. O que tu comprou aí de carne, de diferente? As mais baratas. Mas são carnes baratas que a gente descobriu há pouco que fica bom no churrasquinho, né? É barata, porém, elas não estão na promoção, entendeu? É, é verdade. Então ela não é tão barata assim, continua caro como qualquer carne. Ah, sim. Ela estava R$29,90, agora está o quilo, né? Aham. R$39,90. Nossa, subiu tanto assim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar na promoção sempre e congelar, mas daí não vai ficar bom também. É, para churrasco não fica bom. E não é bem o churrasco, né? Vai ser uns bifinhos, uma carninha na grelha, assim, né? Exato. Porque para nós churrasco é espeto, né, Tiago? Não. Não o quê? Não, para mim churrasco é isso aí também, só que para muita gente não. É, então. Aí aqui eu já fiz em casa algumas coisas. Eu comprei pãozinho. Essa aqui é a minha sacola de carregador de celular. Mas olha que legal, eu ganhei de uma amiga, é uma marca. Tem o meu nome. Essas sacolas multiuso aqui são bem boas. E aí eu trouxe já uma maionese pronta de casa e temperinhos e coisas para melhorar ela e eu vou mostrar para vocês. Assim que se faz, por favor. Não precisei de óleo, gasolina, só papel. E eu adoro fazer pão de alho. No caso, eu compro pão de trigo, pão francês, como você achar melhor, já vou gostar. E eu fiz maionese caseira. Eu não fiz, deixei para fazer aqui, porque daí eu teria que cozinhar ovo, um monte de coisa. Eu já trouxe ela pronta lá de casa. Mas eu vou explicar para vocês como é que faz. É simples, você deve saber fazer. Eu cozinhei, no caso, dois ovos. Tirei a gema. Olha, eu deixei a clara em cima da pia. Agora que eu lembrei, eu ia botar junto. A gente veio rápido para cá. Peguei as duas gemas cozidas, coloquei aqui dentro. Peguei mais um ovo cru inteiro, coloquei. Tem gente que bate na mão, só que cansa e demora. Isso aqui, ó. Isso aqui é vida. Isso aqui, ó. Bebezinho. O mixer é dos mais baratinhos. Faz muito tempo que o Thiago comprou para mim, hein? E é só bater até começar a dar ponto e ir botando... Eu ia falar azeite, mas é óleo. Azeite é de oliva, né? Então, bota óleo. Aí vai botando um pouquinho de óleo. Continua batendo até ela engrossar. Pegar a consistência de maionese. Aí, quando ela começa a ficar muito dura, você coloca algo ácido nela. No meu caso, ou limão ou vinagre de álcool. E daí eu tinha limão em casa, bota umas gotinhas de limão. É tudo no olho, tá? Tudo no olho. Bota umas gotinhas de limão, ele vai soltar a maionese. Aí coloca um pouco mais de óleo. E também no gosto. Você prova, se tiver muito gosto de óleo, você coloca um pouco de limão. Se tiver com muito gosto de limão, você bota mais óleo. É isso aí. Com o tempo, tu vai pegando prática. Botei uma pitadinha de sal e ela tá aqui. Agora, pra deixar... E alho, né? Não. Não? Agora, pra deixar mais... Eu só fiz ela em casa. Daí eu fui no mercado comprar mais coisas. Aí eu trouxe alho, que eu vou botar muitos alhos, porque é alho com pão, não é? Pão com alho. Trouxe o orégano. E comprei um tantinho de cebolinha e salsinha, que também eu vou triturar de novo aqui junto. E um queijo ralado. Vou dar um queijinho ralado junto e depois lambuza no pão e bota o churrasqueiro. E um queijo ralado junto com o churrasqueiro. Como vocês viram ali, eu só descasquei o alho, joguei por dentro, lavei os temperinhos verdes, joguei inteiro mesmo, porque o mixer faz o trabalho de picar tudo, né? Ah, Kelly, mas não é muitos pães pra vocês dois. É muito pão, Thiago? Não, é muita carne e muito pão, mas o bom do churrasque é sobrar. É sobrar ali, o pãozinho também fica bom, é requentado. É. Requentado na airfryer. É. Já que eu fiz bastante, dá pra caprichar. Ah, e vocês viram que eu não coloquei tempero, né? É porque... Tempero não, digo coisa de sal. É porque quando eu fiz a maionese, eu já botei um pouquinho de sal. Mas a ideia aqui é ele ser temperadinho, o cheirinho verde, o orégano, o alho, e não muito salgado. Tá, e aqui eu botei o pacote de queijo ralado inteiro, porque assim... Comprei um queijo ralado ali sem lactose, porque o Thiago é intolerante. Nossa, isso aqui vai melecar a churrasqueira. E é bom também deixar um pouquinho desse molho, porque é bom comer com a carne. Eu tinha pensado hoje em fazer um pão com linguiçinha. Mas daí, pô, linguiçinha? E linguiçinha de frango que tu come, não? É meio... É, então, eu tava pra fazer as duas, mas mesmo assim nem eu curto muito a linguiçinha de frango. E é chato de fazer também. É. Demorado? Demorado. E eu não como linguiçinha de porco. Não porque eu não gosto, mas é que me dá alergia, me estoura a boca toda. É. De qualquer coisa. Eu acho que não é o porco, porque eu como bacon, como carne de porco, tudo não tem problema. O meu problema é algum condimento, sei lá, que eles colocam na linguiçinha de... Salsichão, né? Agora eu falava de salsichão. De porco, calabresa, aquela calabresa fininha chega a me formigar os lábios, a se amortecer e começar a querer fechar a garganta. Aquela calabresa bem fininha, assim. E assim, ó, eu não preciso às vezes... A da calabresa, ó. A da calabresa, eu não preciso nem comer a calabresa de si. É... Como é que ele fala? Contaminação cruzada. E se, por exemplo, às vezes... Isso que é, por exemplo, o sabor de pizza do Thiago preferido é de calabresa. Aí eu sempre tenho que pedir pra eles não misturar, porque às vezes ali o pizza aí eu lá, bota a calabresa por baixo do meu brócolis e daí me dá ruim. E... Só que a calabresa grandona, se eu encostar, não tem problema. Mas a fininha, uma vez eu comi em restaurante, de buffet, assim, daí tinha purê de batata com calabresa. E eu assim, ah, vou comer só o purê, não vou comer a calabresa, né? Na hora que eu botei na boca, eu senti o gosto da calabresa, ah, dá uma horinha, já começa a empipocar tudo a boca, assim. Calabresa no feijão também, eu não preciso nem comer a calabresa. Tá ali, ferveu no feijão, já era. Enfim. Agora é esperar o fogo ficar pronto. Botar... Ah, ali é a brasa? Ah, tu já colocou. O Thiago já tá aqui virando. Ah, que delícia. Tô virando só pra saber como é que tá. E aqui a gente pegou o costume de não salgar com sal grosso e tal, a gente usa o... Sal de parrilha. Sal de parrilha. Depois de pronto, a gente bota aqui e... Faz tempo que a gente soube pelo André, né? Não lembro. Eu acho que o André é nosso, o Capitão Sorvetes. Aham. Né, que segue lá. Isso. E... E é mais fácil, é mais legal também. Só que quando eu faço no espeto, não. Daí eu faço... Sim, normal, né? Mas assim, de bifinho, assim, de cortar em pedacinho, a melhor coisa é... Quando eu faço no espeto... Estepto! Última vez que eu assei carne no espeto, eu morava em Florianópolis. É? Faz dois anos. Foi num Natal ainda, né? É, depois eu conheci o melhor churrasqueiro do mundo, que é o Júlio. Então ele que assa sempre quando a gente tá aqui. Isso. Mas hoje a gente veio sozinho e não contratou ele hoje. Tá bonito. E fogo é bonito, né? Seja fogueira, seja brasa. É, é, é. Leite de liça. Um traste de mais? Tá bom, tá bom. Tá bom, né? Aham. Pronto? Muito bom. Agora a gente pega isso aqui e... Ah. Uma picadinha. Ah, sim, mas já coloca aqui, ó. Tchum, tchum, tchum. Prova aí um. Vou colocar um pedaço. Tá bom. Grande. É. Hum. Tá boa? Legal. Legal. Então vale a pena comprar. No carro, eu pedi pro Thiago. Thiago, eu quero uma carne pra fazer assim, ó. E foi bem assim. Deu bom? Ah, que massa. Muito bom. Muito bom. Pãozinho. A Cris é que deu uma passadinha ali. Porque nós tava olhando o Instagram e filmando e comentário. Mas tá tudo bem. Na verdade, eu tô vendo o leilão de faca aqui, então. Ai, ficou tão gostoso o pãozinho. Fica verdinho, ó. Aí fica quentinho a maionese dentro. Perdi. Não vou passar de 120. Aí agora... Alguinho melhor. A gente pede com um pedacinho de pão, assim, ó. A não ser o que tá mais gostoso. O pão ou a carne? Não pegou o pão ainda. Tá boa? Gostou mesmo? Sim. O pão tá bom. Thiago. Aproveita que tá aqui gravando, nós estamos todos sujos. Faz propaganda do seu negócio. Então, eu tô me aventurando na cutelaria artesanal. Não, não tô fabricando nada, né. Eu tenho um parceiro que é cuteleiro, que é da família da Kelly. E ele tá fazendo umas artes únicas. Não, é a coisa mais linda. Ele trabalha com eletrocorrosão e pontilismo, né, os desenhos. Então, tudo que eu vou vender com ele, né, é com essas artes nessa técnica. O meu intuito é centralizar o maior número de cuteleiros artesanais possíveis comigo. E eu apresentar pro meu público, né. E o pessoal gostou pra caramba. É uma arte mesmo. E eu realmente incentivo ao cuteleiro criar uma arte. Eu não fico pedindo o que tem que fazer. E o mais legal que são desenhos únicos. Porque como o cuteleiro tá ali trabalhando, tem uma ideia, risca aqui, risca ali. E, de repente, sai um desenho que ele não vai conseguir repetir depois. Ele pode até tentar, mas nunca vai ser igual. Então, são peças exclusivas. É que eu vou pelo que eu gosto no artesanato. Eu não gosto de repetir. Eu faço um negócio, eu não tenho vontade de fazer igual de novo. Eu faço outro, de outra forma, mas igual não. Então, eu gostei que o Léo, né, que é o cuteleiro que trabalha com junto, ele também curte fazer essas artes. Ele desenha muito bem. Ele faz um trabalho muito bom. Só que ele tá cansado, né. Porque chega as peças pra ti, tu vende rapidinho, ó, já tem que pedir mais. É, então, isso é bom. Pra ele é bom, pra mim é bom. Então, pra quem comprar é bom, também é uma boa experiência, né. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o Instagram que o Thiago fez. É. Pra divulgar as fotos, daí pra comprar é diretamente no Instagram dele, tu chama ele lá e pede. Ou tu fez também uma lojinha no Mercado Livre. É, eu não consigo, não dá tempo de eu anunciar no Mercado Livre, né. É, porque vende tudo antes pelo Instagram, né. Mas assim, é lá no Instagram, eu criei o Artefatos Azuline, porque realmente eu não me prendo só à cutelaria. Isso, é. Eu tô começando pela cutelaria, mas eu quero, nem eu falei pra vocês em algum vídeo do Cortes, que eu quero me aventurar em vender a questão de artesanato. Como eu gosto muito, vou jogar pra vocês aí também. Coisa que eu faço futuramente, agora eu não tenho tempo, mas coisa que eu faço também vai ser comercializado lá. E aproveitando essa deixa de trabalhos únicos, artesanais e que são de certa forma exclusivos pra você, vou falar da Morgantes, da joalheria, que patrocina o Mulheres SV. E, além das joias já prontas, ali meio que as joias padrão, aliança, anéis, que eles têm lá no site, se você tiver uma ideia aí, uma ideia louca, quiser desenvolver isso numa joia, num colar, num pingente, em algo do tipo, é só conversar com eles que eles também fazem. O anel que eu uso, que eu esqueci de colocar ali hoje, é, eu que pensei, fui pensando pedrinha aqui, pedrinha ali desse jeito e foi, saiu aquilo ali. Então, eu gosto tanto dele porque justamente é o meu gosto. Também estamos aí já nos finalmentes, se não me engano, já tá no correio pra chegar pra mim, que vai ter uma peça aí, um negócio aí, exclusivo Mulheres SV. Então, fique ligado que eu vou mostrar aqui no canal. E se você olhar lá no site, no Instagram deles, que está na descrição desse vídeo, e gostar de alguma peça, ou quiser mandar arrumar alguma coisa sua, mandar fazer do seu jeitinho, só chamar eles lá. E tem o cupom de desconto, que é o Mulheres... do Mulheres SV, que é o EMSV5, que tem descontinho lá pra vocês, beleza? Agora eu vou continuar comendo aqui. Não sobrou muita coisa, né, cara? Ah, mas dá um almoço. Não, não sobrou um almoço, mas eu tô assim, ó, ah, sobrou um... Mas a Gula, a Gula queria comer os dois pão. Aham, tava bom, né? Os dois pães. Os dois pães, ó, sobrou uma almeze pra levar, pra carinha. É isso, ficou um videozinho mais de vlog, vlog de algumas horas. Mas é que essa semana foi bem atordoada pra gente, né, bem corrida de tudo. Então eu não consegui tempo de fazer um video muito bem elaborado pra vocês. Mas existem mudanças, né? Isso, é. Cobre-me a Kelly, porque ela vai ter mais tempo pra isso, tá? É. E a vinda aqui hoje foi justamente relaxar, né? A gente tá aqui conversando, vendo coisas na internet, planejando... Se conhecendo um pouco. Pouquinho. Ah, falando isso, né? Hoje é dia 11. Pra eles, dia 12. Pra eles, dia 12. E dia 10 agora, de agosto, eu e o Thiago fizemos 11 anos de casados. Parabéns pra Kelly. E não é só 11 anos, vai fazer 17 anos que isso aqui me incomoda. Me incomoda, mas brilha o olho quando olha pra mim, né? E a ideia também, assim, é... Eu desejo que vocês tenham um cantinho, assim... Se ainda não tem, que venham a ter um cantinho onde vocês se sentem seguros e emocionamente estáveis. De, assim, é o que a gente sente quando vem pro rancho, né? É o nosso refúgio. É o nosso refúgio, não só físico, mas mental também. Então, fazia quase um mês que a gente não vinha pra cá. Eu não vinha pra cá. Eu vim toda semana, né? Toda semana, é. E eu sinto falta. Hoje eu começo, voltou a live ali da câmera, né? Daí eu sinto, olha só. Tanto tempo. E a última vez que eu vim aqui foi por conta da Bel, né? A gente veio enterrar a nossa cachorrinha aqui. E daí, tipo assim, poxa, e aí eu tô com saudade de casa. Daí eu falei, ai, Thiago, vamos lá um pouquinho. É assim, ó, por quê? Final de semana a gente não vai ter tempo. Sábado vai ser correria, domingo também. Porque domingo eu vou lá ver a minha mãe como é que ela tá. Então, vai ser aquela coisa assim, não vai dar tempo. Daí mais uma semana você vir pra casa. Ah, vamos pegar a sexta-feira de noite. Passar algumas horinhas aqui, comer uma carninha, descansar. Ir pra casa dormir daqui a pouco. Tô com sono. Porque hoje eu levanto e treino. Eu vou treinar. Então, a particularidade, né? Que agora, ainda mais, né? O nosso lar é o rancho, né? É. O que é nosso aqui é o rancho, né? A gente conseguiu vender a nossa casa. Ah, a gente vendeu lá. Então, a gente não tem mais esse... Nem considerava, sabe? Mas assim, agora é consolidado, né? Não temos mais a casa de Florianópolis, né? E o... foi? Não, não entendi por que tu... Eu fico feliz, tava gravando. E uma coisa... Uma coisa... A tua mãe me falou isso uma vez e sempre ficou martelando na minha cabeça. E é um fato muito engraçado. Na nossa casa lá na ilha, a gente não plantou nada, lembra? Todas as minhas plantas de arvorezinha... Era em vaso. Era em vaso. A única coisa que eu botei no chão e eu plantei foi a arapranobis, porque em vaso ela quase não vem, assim, né? Daí se desenvolveu bastante. E eu tinha uma babosa que eu arranquei e trouxe pra cá, que tá plantada na casa aqui. Mas eu nunca... A gente nunca teve a vontade, né, Tiago? De... Uma porque a gente pensava em construir na frente, então não ia plantar árvore pra depois arrancar. Só com esse plano, né? É, só com esse plano. Mas mesmo assim, a gente nunca deu aquele tino. Ah, vamos plantar uma bergamota? Nunca! E a Taman uma vez falou que ela nunca teve vontade de plantar nada nas casas que ela morava, porque não era a casa dela. Lá era a nossa casa, né? Mas mesmo assim, eu mesmo nunca tive vontade de encher de flor, fazer coisa. E aqui a gente já planta árvore, aqui a gente já planeja tudo. Até eu fico pensando... Tipo, eu não sou um cara que decora as coisas, né? Negócio por causa da Kelly, assim, tipo... Eu quero que a Kelly fique bem. Mas eu gosto da ideia de, tipo, ter umas florzinhas no barranco, sabe? Essas coisas assim. Então, é porque aqui foi mágico, né? Eu falo pra todo mundo que... Aqui é mágico. É. Toda construção daqui é especial. E o... Não vou falar energia, mas o amor que a gente coloca aqui dentro faz isso aqui ficar cada vez mais bonito. E é um fato... Acredito quem quiser acreditar, né? Mas é um fato que quando a gente... As primeiras vezes que a gente veio no rancho, a gente não escutava o passarinho. É. Não tinha. Tipo, assim, tinha os eucalipos e tal, mas a gente até achava estranho. Caramba! E aí, tanto que as vezes que a gente vinha mais direto, logo que a gente comprou, daí a gente sentava, eu e a Letícia, geralmente embaixo do pé de engar lá, olhava assim, pô, mas não tem nenhum passarinho aqui pra ficar olhando. Porque eu, como não, vocês já viram aqui nos meus vídeos no canal, que eu sou maluca por passarinho. Ai, e por... Pereteca? Por cobra? Cachorro? Por bicho. Por bicho. Mas passarinho é um bicho que eu gosto muito. E eu sempre, poxa, não tem um passarinho pra ver, pra fotografar e pra escutar e sabe? Nada. E com o passar dos meses que a gente começou a vir pra cá, hoje a gente vê tucano. Eu já vi tico-tico aqui, que é um passarinho que eu lembro da minha infância, mas eu nunca mais tinha visto na natureza, então eu já vi... Aqui, saída, tem de tudo que eram as cores, saída, tem as maritacas vêm aqui direto, os tucanos, tudo. Então, aqui tem uma gama de passarinho muito grande que no começo a gente não via. Por quê? Porque não tinha vida. Né? A gente trouxe vida pra cá. E assim, mas era um ambiente selvagem, fazia cinco anos que não tinha pessoas aqui, então os passarinhos, os bichos, deveriam se sentir mais à vontade. Só que não. Existe o jeito certo, né? O jeito errado. Enfim. Mas é legal porque eu falo muito, né? Que a gente é agradecido por todos que passaram por aqui. Total. Tanto que a Karin dela tá aqui ainda, a Karin dela é a moradora mais antiga do Rio. Eu torço pra quando, que seja o filho dela, quando a gente tirar aquela casinha lá. Tem duas que vão lá. É. Elas desçam aqui, eu torço pra isso, porque... Ficar morando aqui a pão. Perto, vai ter gente morando aqui e tal, mas ela acostumou com a presença. Ela acostumou. Então a gente vai ter que demolir aquela casa, porque ela não é segura, ela tá caindo já, né? A gente teve que dar uma sobrevida nela. E o mais engraçado, que não é eu e Letícia, as mais malucas pro bicho, todo mundo se preocupa com a Karin Ana. Todo mundo vai abrir a porta da casinha, ela já olha, tipo, pra não pisar em cima, pra não derrubar coisa em cima dela. Até quando tem gente diferente trabalhando aqui, a gente se preocupa em lembrar de, ó, aquela cobra lá, avisando esses fóruns. Sim, é. Ela cobra ali, cara, não mata. É. Porque tem gente que olha a serpente e mata aí. Independente de qual, né? E cada um, cada um, né? Mas no nosso caso, a gente tem ela como uma guardiã aqui. É, uma guardiã. É antiga essa guardiã. Porque há relatos de vizinhos que conheceram os antigos moradores e tudo mais, que ela tem ali seus 12, 13 anos, né? É, ou que seja na outra leva. Não, é porque, assim, tem duas, né? Uma bem grandona, que segundo a Ana, é muito provavelmente uma fêmea. E a menorzinha, que é a mais amarela, muito provavelmente é um macho. E ela é muito... Pelo tamanho dela, ela tem mais de dois metros, ela é muito velha. E ela é muito acostumada com o humano, cara. Não é possível que ela já não tenha convivido com pessoas pra ser... Pô, ela tava dormindo lá na casinha, a gente passa, ela não dá bola. Quando teve a UDR, ela dormiu na moretinha lá do chuveiro. Todo mundo entrava lá, tomava banho lá. E ela nem bola. Então, assim, pra um animal silvestre e um animal de sangue frio, que não tem essa empatia com humanos. Eu não sei. Mas ela está acostumada, ela não se sente ameaçada por um animal maior, né? Por um predador maior do que ela. Porque ela tá acostumada com esse predador. Então, ela vive ali bem tranquilinha. É engraçado que quando a gente abre a porta, mexe lá na casinha, dá um tempinho de só ver a cabecinha dela olhando pra baixo. O que que tá fazendo aí? Mas as serpentes são surdas, né? Ela não se combota com barulho. Mas tem alguém mexendo na casa dela. Enfim. Tenho. É isso aí. O meu desejo é que vocês tenham um cantinho assim, que vocês se sintam calmos, felizes e agradecidos por ter isso. Isso aí? Ai, ai. Vamos guardar a comidinha pra casa? Dormir um pouquinho, tô com sono. Então tá. Tchau, gente. Tchau, tchau. Espero vocês no próximo vídeo aqui no canal. E é isso. Tchau. Falou. Falou.